Fala galera e Hidroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aqui sobre notícias das próximas atualizações do Modern Strike Online Se você está ligado na nossa página no Facebook, canal Hidroid Oficial aí, você já está ligado das notícias que vão ter aqui Essa é a nossa página ali, você pode ver ali o símbolo da HD Company, canal Hidroid Vocês vão ver lá que vai ter todo dia quando sai vídeo, eu posto na nossa página, posto notícias, entre outras coisas, sempre lá Vamos lá, notícias sobre as futuras atualizações do Modern Strike Online Possivelmente atualização 1.24 Olá a todos, é uma atualização bem grande que está vindo A equipe saiu dos feriados, a equipe saiu de férias no caso, que é a tradução Estamos preparando uma nova atualização do jogo, que será lançado entre fevereiro e março Ou seja, então possivelmente essa atualização pra você conseguir os itens de natal, pra quem não conseguiu todos Vai demorar mais um tempinho ainda, vai ficar todo mês de janeiro aqui, possivelmente um pouquinho de fevereiro aí O jogo terá habilidades de personagem O que seria isso? Quem já jogou Modern Combat 5 ou pesquisa em Modern Combat 5 As habilidades são meio que classes, como assim? Por exemplo, tem a classe Tank Isso é uma classe que tem muita vida, mas ele fica lento Uma classe, por exemplo, Assassino, tem bastante dano rápido, mas tem pouca vida Atirador que consegue atirar mais de longe, teria mais precisão Isso aí são em outros games, não sei como que eles vão encaixar isso no Modern Strike Online Pois o Modern Strike Online é bem complexo, tem muita coisa Mas vamos ver como é que eles vão encaixar esse sistema de habilidades aqui Um sistema de descontos pessoais Eu não entendi o que é um sistema de descontos pessoais, mas é desconto Desconto é coisa boa Desconto aí é coisa mais barata Alguma coisa que vai ter desconto Não sei se quanto mais alto for teu nível, mais desconto você vai ter Quando passa de nível, não sei o que Isso é desconto, é coisa boa Uma parte boa aqui, a parte ruim da habilidade do personagem Tu vai ter que comprar a habilidade, vai ter que upar a habilidade Mas a parte boa que vai ter o sistema de desconto Um novo modo de jogo Mais um novo modo de jogo para o Modern Strike Online Eles estão acertando em alguns modos de jogo, como defesa da base Modo sniper, erraram muito Como o modo X1, que pouquíssimas pessoas jogam o modo X1 Um novo cartão, ou seja, uma nova imagem Por exemplo, eu botei aqui na nossa página e botou essa imagem que é a mais clássica Do Modern Strike Online Um salve para todo mundo, que eu tinha que mandar um salve para quem deixou o like aqui Nessa publicação aqui, vamos ver Um salve para o Lucas Eres Um salve para o Márcio Moraes Roberto Almeida Bob Gun, Guilherme Adrian e Leonardo Silva Muito obrigado a todos vocês que dão curtida na nossa página Tamo junto, eu deixei essa imagem aqui Como a imagem da publicação aqui Mas vamos lá Um sistema de amigos E possibilidade de jogar com amigos Eu não sei se isso vai ser em sala XP Mas possivelmente vai ser uma coisa que eles já estão prometendo há muito tempo Que é você ter a aba de amigos Acho que já tem até hoje em dia ali a aba de amigos Tem uma maneira de tu botar a aba de amigos ali Mas é muito difícil Eu acho que eles vão botar essa aba de amigos Como se fosse um sistema de convidar para a clã que tem agora Onde é que você só clica ali Pronto, você já convidou ele para ser teu amigo E depois você vai lá como o Knaive Zolt Você clica no nome do seu amigo Convida ele para jogar Ele aceita a notificação E vocês dois jogam junto Vai ser bem legal se tiver isso Pensa que doido Você quer, ah eu quero jogar com tal cara Ele está online Clicou ali, entrou E se for uma sala XP É melhor ainda que vocês entrem em dupla Joga junto Joga na calça Se diverte O jogo vai ficar bem mais divertido com isso aí Com todos os seus problemas Eles fizeram uma coisa bem boa Que tem isso aqui Vai dar um bom up no jogo Não é muita coisa que eles deixaram aqui Escrita para nós Mas o pouco que eles deixaram escrito Tem bastante coisa Por exemplo, habilidade do personagem Sistema de desconto Novo modo de jogo Novo cartão Sistema de amigo E possibilidade de jogar com amigos Seis coisas Se for possível jogar na sala Suspender Vai ser muito melhor Para mais notícias Antecipadas E até algumas notícias Que não vem Por exemplo, deixa eu mostrar aqui Algumas notícias Que eu boto para vocês aqui Isso aqui passa aqui Eu boto alguns memes aqui Vocês podem ver Tem alguns memes Que eu boto aqui na página Aqui a galera Que está toda curtindo a página Que estamos juntos Eu boto memes Eu estou criando memes Aqui eu boto quando sai vídeo Mais memes Mais memes Aqui os vídeos da galera Da HD Company Que posta os vídeos aqui Aqui os vídeos da semana A gente pode até acontecer Umas notícias aqui Um meme aqui do vídeo Do Muita Treta Que ele fez aqui Um vídeo para nós Deixa eu ver aqui A HD Company A HD Company Isso aqui eu faço Algumas postagens lá O meme do canal secundário Aqui uma publicação Bem da hora que eu fiz Aqui Feliz 2018 Eu posto notícias Até dos outros games Do Modern Strike Online Não está aqui Não consigo ver aqui Que eu vou ter que carregar Mais a publicação Que é muita coisa Publicada na página Vamos lá Que vai ter bastante coisa Para vocês Mas se gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Aqui é Arroba canal Hidroid Oficial Essa é a imagem aqui Se gostou do vídeo Deixa seu gostei São vídeos todos os dias Sete horas da noite Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau